Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. O que vai acontecer aqui galera, o seu amigo, você vai ter que estar na frente da garagem do seu amigo, correto, beleza, nós vamos aqui nessa placa de venda, você vai apertar para a direita e vai aparecer esse menu, só que para o glitch dar certo, você vai apertar triângulo, certo, automaticamente o seu personagem vai se locomover até o carro, apertei triângulo, está indo, apertei para a direita e aí entrou nesse menu de interação da compra do apartamento. Nesse momento eu vou pedir para que o Michael vá até a garagem dele, consequentemente, vocês viram lá embaixo, se você estiver olhando no vídeo lá que o carro sumiu, provavelmente o Michael já tenha entrado na garagem, correto, Michael? Correto, já estou saindo. Agora nesse momento eu vou apertar bola, apertei bola para sair do menu da interação e simplesmente estou aqui eu invisível com o meu Joker lindamente, só não atira, tá Felipe, senão eu vou te mandar para puta que pariu. Aí ó, o Felipe aqui, atropelei ele, certo, o Michael também está ali, vamos atropelar o Michael, passamos reto. Agora eu só não sei se esse truque é daqueles que quando você sai de perto do apartamento, simplesmente acaba o carro voltando ao normal. Então vamos descobrir agora. Estamos longe, provavelmente se for... Aí você está invisível também, tá filho? É o carro só não. Ah, eu estou invisível no mapa, que coisa linda, que coisa linda. Não, no mapa não, visualmente. Visualmente falando. Então estou eu e o carro invisível, passei em cima de um, vou passar em cima do outro. Nossa, filha da mãe. Uma, dois, dois, é isso mesmo. Então é isso, se você gostou não esquece de deixar o seu like, se você gostou mais ainda favorito desse vídeo, não era inscrito do canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicioná-las para que você não possa perder meu conteúdo, também as pages de GTA, qual faço parte. Queria mais uma vez agradecer a presença do Michael, ilustre Michael. Fala aí, Michael. Falou, Dator, é nóis, é sempre é nóis e vassa, abraça é nóis. Falou, Felipe. 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 Falou, Felipe. Falou, Fogão. Valeu, meu parceiro, estamos juntos. Dutz está aí também, pode dar seu tchau, gato. Dutz. Dutz morreu. Biel. Opa, e aí? Então estão todos aí. Então é isso, The Jam, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui. Tchau, tchau, tchau.